Em você, estou aqui Será que há tempo pra me ouvir? Preciso tanto lhe dizer Olha pra mim Há tempos não lhe ouço mais Parece que esqueceu de mim Não tenho espaço em sua vida Não faz assim Sei de todos os problemas Que está passando Mas preciso lá do fundo Ouvir você falando Contando o que sente O que lhe sufoca Se abra comigo Lhe dou a resposta As adversidades estão pra lhe tomar Medir o grau da fé que hoje você tem Basta você buscar Basta você pedir Eu não lhe abandonei Ainda estou aqui E esquiva a tua porta E se você abrir Eu vou fazer morada No seu coração E lhe darei as armas Pra você lutar E a sua geração Será eleita E prevalecerá Sei de todos os problemas Que está passando Mas preciso lá do fundo Ouvir você falando Contando o que sente O que lhe sufoca Se abra comigo Lhe dou a resposta As adversidades são pra lhe provar Medir o grau da fé que hoje você tem Basta você buscar Basta você pedir Eu não lhe abandonei Ainda estou aqui E esquiva a tua porta E se você abrir Eu vou fazer morada No seu coração E lhe darei as armas Pra você lutar E a sua geração Será eleita E prevalecerá E prevalecerá Eu, você Estou aqui Olha pra mim